Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a série de vídeos de conversores AD e DA. Hoje vamos falar de mais um tipo de conversor AD, que é o conversor AD por aproximações sucessivas. Nas aulas passadas a gente mostrou o tipo flash, você ainda não assistiu, vale a pena assistir, mas nessa nossa aula de hoje eu vou te mostrar esse conversor. Vamos lá! Então vamos lá, olha só, conversores AD por aproximações sucessivas. Esse é mais um tipo de conversor que a gente vai mostrar para você qual é a configuração dele, você entender como é que esse cara funciona, mas antes da gente mostrar isso para você, acredite que para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo que a gente posta vídeo novo toda semana. E também compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita e pode se beneficiar com ele. Isso vai estar ajudando a gente muito e vai estar alcançando cada vez mais pessoas, ajudando mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Porque você sabe, a gente coloca cursos completos aqui todas as semanas. Toda semana a gente posta vídeo novo com vídeos onde a aula atual depende da aula anterior. Então a gente vai postando vídeos novos todas as semanas, cursos completos. Diodo, TBJ, atmosfete, amplificadores operacionais, conversores AD, cálculo numérico, sistema de numeração, eletricidade e magnetismo e muito mais. Então acompanha aqui o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. Conversor AD por aproximações sucessivas. Como é que esse cara funciona? Veja só. Basicamente essa conversão do analógico para o digital vai ser feita por aproximações sucessivas. É basicamente isso. Qual é a vantagem desse cara? Ele tem uma baixa complexidade. Vou mostrar o circuitinho para você. Fica comigo até o final do vídeo para você ver isso. Como é que ele funciona. Então ele tem a baixa complexidade e alta exatidão. Essa baixa complexidade é quando comparado a outro tipo de conversor. Qual é a desvantagem? Ele é mais lento que o paralelo. Que é aquele tipo flash. Professor, qual é esse paralelo que você está falando? É o tipo flash que a gente mostrou nas aulas passadas. Apesar de ser um dos mais rápidos. Então esse cara, apesar de ser um dos mais rápidos, mas ele é mais lento que o paralelo. Quais são as aplicações? Controle de processos, aquisição de dados, entre outras. Qual é a configuração desse cara? Então a configuração desse cara é essa aqui. Vamos lá entender bem direitinho como esse cara funciona. Veja só. Aqui eu tenho uma tensão de entrada, que é uma tensão analógica. E aqui é a nossa tensão de referência, que é que eu tenho um conversor DA, que passa digital para o analógico. Ou seja, essa saída aqui é uma saída analógica que vai ser comparada com essa entradazinha aqui. Veja aí. Isso aqui é um circuito SH, que é o circuito Sampon Road, que a gente já mostrou em aulas passadas também. Então essa entrada aqui, ela é comparada, porque tem um circuito comparador aqui, ela é comparada com essa saída do meu DA aqui, que é uma saída. analógica. Daqui a pouco a gente chega nela. Aí essa saída do meu comparador, que é o nosso resultado da comparação, essa saída do meu comparador, ele entra nesse registrador de aproximações sucessivas. É o nosso RAS, ou RAIS, conforme você queira chamar. Ele tem um clockzinho aqui, que a gente vai utilizar. Tá certo? E eu tenho um reset aqui, que é o nosso início, para ele começar a fazer o registro dessas aproximações sucessivas. E aqui eu tenho um ELC, que é o fim da conversão LED com LED, que vai dizer para a gente quando essa conversão acabar. Tá certo? E a saída desse cara vai ser justamente o nosso número que a gente está buscando, a nossa saída digital que a gente está buscando. Aqui eu tenho o bit menos significativo e aqui eu tenho o bit mais significativo. A configuração é essa. Os bloquinhos que fazem parte desse nosso cara é esse. Então, eu tenho a minha tensão de entrada, que é comparada com a saída do meu DA. A saída desse comparador vai ser a entrada do nosso registrador de aproximações sucessivas e a saída dele vai ser justamente o dígito que a gente está buscando. O número, a conversão digital que a gente está buscando. Do bit menos significativo até o bit mais significativo. Aqui eu tenho o nosso início e quando esse cara for acionado aqui, ele acionar, eu vou ter o fim da nossa conversão. Tá certo? Aí vale salientar que a nossa tensão de saída, essa tensão analógica, esse xd vezes que, percebe, né, que essa tensão, ela é dependente desse que aqui, que é a nossa resolução, tá? E aí na nossa aula de resolução do exercício, eu vou explicar bem direitinho como é que funciona essa saída analógica para você entender como é esse xd vezes que aqui. Vale salientar também que o tempo de conversão, ele é fixo e não depende do valor da entrada analógica, tá certo? Então, esse tempo de conversão, ele é fixo e veja, ele necessita de n ciclos de clock para completar a conversão. Onde esse n é o número de bits dessa conversão aqui, tá? Então, coloca aqui nos comentários se você já sabia que a configuração do conversor AD por aproximações sucessivas era essa, se você já tem o entendimento desse cara. Na próxima semana, a gente vai mostrar uma aula de exercícios mostrando como a gente pode utilizar esse cara, fazer a análise desse circuito aqui, tá? Então, coloca também nos comentários se essa aula ajudou você a entender melhor sobre esse tipo de conversor. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários também para a gente interagir. Queria desejar bons estudos para você, fique bem. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana e de compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, beleza? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!